Nesse vídeo, eu vou te passar quatro contatos exclusivos de fábricas em Cianorte, no Paraná, pra você comprar no atacado muito mais barato. Você vai poder comprar com esses fornecedores de onde você estiver, vai poder ir presencialmente, então esse vídeo tá imperdível, tá? Pessoal, realmente esses fornecedores são diferenciados. Se você não tá inscrito no canal, já aproveita e se inscreve. Ativa o sininho pra você receber todas as notificações de vídeos que eu posto semanalmente. Já deixa aquele like e também não se esqueça de conferir se você está seguindo o nosso Instagram do Vivenda Lucrativa aí abaixo, tá? Lá tem várias dicas de vendas de fornecedores e também vocês conseguem me acompanhar no meu dia a dia. Então, chega de enrolação, pessoal, bora pro vídeo. Vou mostrar pra vocês essas fábricas aí de Cianorte diretamente da tela do computador. Pessoal, como eu disse pra vocês, esses contatos aqui são fabricantes de Cianorte no Paraná. Então, se você é de Cianorte, é da região ali do Paraná ou você é de outro estado, quer comprar as peças de lá que são incríveis, né? A qualidade é muito boa, tenho certeza que esses fornecedores vão te ajudar. E a primeira opção que eu vou mostrar pra vocês é a moça de pano. Pessoal, a moça de pano é referência e você consegue comprar com eles através do link. Você clica no link, já vai abrir aqui onde eles têm loja, que tem no Shopping Paraná Moda Parque Maringá, que você consegue comprar no atacado. Tem no Shopping Master Cianorte pra você comprar no atacado. E você pode clicar aqui que a gente vai pro WhatsApp deles, tá? Vai pro WhatsApp deles pra você tá realizando a compra, tá? E você pode tá comprando aqui também através do site. Você cria o cadastro aqui no site Moça de Pano e você consegue tá vendo os preços, as cores, tem vestido, tem conjunto, tá? Tem várias opções legais aqui pra você revender. E as peças são lindas, tá? Você encontra aqui várias coleções de primavera, verão já, coleções novas de conjuntos. Tem também regatas, camisetas, calças, tudo de peças elegantes pra você se diferenciar dos seus concorrentes. Você encontra aqui na Moça de Pano. Olha que coisa mais linda, tá? Então, são cores que são tendências, tá? Essas cores que eles estão postando aqui não é à toa, tá? Esse rosinha, esse verde, esse tom de amarelo, tá? São cores que são alta tendência, né? No inverno também foi tendência o marrom. Ainda tá um pouco em alta pra quem quer tá comprando pra revender. Vai vender super bem também, tá? Tem vestido aqui. Muitas opções lindas pra você tá comprando pra revender através da Moça de Pano. Se você tiver interesse, pode entrar em contato, entra pelo site, pode ir pessoalmente. Vai de você da sua escolha. Segunda opção que eu vou mostrar aqui pra vocês, pessoal, é a Agoste Oficial. Pessoal, a Agoste é incrível, uma referência, assim, maravilhosa lá de Cianorte. Eles têm peças de jeans espalhadas aí por todo o Brasil e eles enviam pra onde você estiver. Eles têm loja lá no Shopping Master de Cianorte, Paraná. Tem no Paraná Moda Park em Maringá também. E você consegue comprar com eles através do link, tá? Você pode comprar com um dos vendedores, pode escolher. Você compra no atacado e tem várias peças incríveis. Aqui nos destaques tem todas as informações e você consegue ver aqui várias peças diferenciadas, como saia, midi jeans, tá? Você encontra conjunto de blusa, regata também com calça. Você encontra shorts, tem várias opções de shorts. Os tamanhos também são bem diferenciados, eles têm tamanhos maiores, tem colete, tá? Você encontra aqui colete blazer mais calça. Então, compensa bastante. Olha que lindo esse vestido. Maravilhoso, pessoal. Os tamanhos também tem uma boa variedade. Então, se você vende para tamanhos maiores, tem aqui também, tá? A qualidade é incrível. Vale a pena você estar comprando com esse. Se você quiser comprar, como eu disse para você, é só entrar em contato com algum vendedor que eles vão estar te respondendo. Terceira opção que eu vou mostrar aqui para vocês é a montaria. Pessoal, a montaria é a montaria oficial, tá? E o Instagram desse, deixa aí abaixo, tá? Eles vendem do 38 até o 50. Então, tem uma grande variedade de tamanhos. Para você que vende plus size também, compensa bastante. Eles, você compra pelo WhatsApp. Clicou aqui no link? Não tem segredo. Segue o link e já vai para o WhatsApp. Você manda uma mensagem, ah, eu quero comprar tal peça. Manda o catálogo do atacado e tal. Você consegue estar comprando com eles. Aqui tem as coleções de primavera, verão, né? Que são coleções novas. E, pessoal, todo mundo gosta das peças. Desde já perguntar o valor. Fala que está interessado. Quais os tamanhos? Quanto custa? O pessoal pergunta bastante se tem tamanho determinado. Se é só atacado. Então, as peças são maravilhosas. Tem vestidos. Você encontra muita coisa linda e de qualidade, tá? É a qualidade diferenciada, tá? Que vai fazer com que você venda muito. Você não vai ficar com essas peças no seu estoque parado, tá? Olha que coisa mais linda esse vestido. Vários lançamentos, várias estampas, cores, tá? Tudo atualizado na moda para você poder revender. Pessoal, estou trazendo os melhores, hein? Vale a sua inscrição. Confere aí se você está inscrito e também não esquece de deixar o like. E, pessoal, fica essa opção aqui para você. Se você quiser, você pode entrar em contato e realizar seu pedido. E a última opção que eu vou mostrar para vocês é a La Roce Oficial, que também vende moda feminina e moda masculina, tá? Para vocês que pediram para que eu trouxesse também o fornecedor de Cianorte que fabricante que tivesse moda masculina, esse aqui tem. Aqui você encontra camisa, você encontra bermuda, encontra camiseta, tem de tudo, moderno, atualizado, peças realmente diferenciadas para você revender, de qualidade, no qual você vai vender super bem. Aqui tem jaqueta, aqui a parte feminina também tem peças super modernas. Você encontra camisetas, tricô, tá? Nem de tudo aqui, peças de couro ecológico. Coisa mais linda, pessoal. Conjunto, ó, também tem várias opções. Para comprar com eles, como funciona? Você clica nesse link e já abre aqui. Você pode ou solicitar um representante ou comprar no atacado online. Quando você clica em comprar atacado online, vai abrir direto para você comprar no site, tá? La Roce Atacado, vai aparecer. E aí, no site, no La Roce Atacado, você consegue ver tudo, os lançamentos, você pode selecionar por categoria. Ah, eu quero comprar a parte masculina, eu quero comprar bermuda. Já aparece aqui, você faz o login, vê o preço. Eu quero comprar aqui na parte de feminino, eu vou comprar vestido. Tem vestidos aqui, várias opções, estampa, tem também liso, de todas as cores e tamanhos, tá? Então, é mais um fornecedor fabricante de Cianorte, que também é excelente, tá? Com a qualidade muito boa, pessoal. Trouxe aqui os melhores para vocês, tá? Eu espero que ajude esses contatos e que vocês consigam fazer excelentes vendas. Pessoal, tenho certeza que esses contatos vão ajudar demais aí no seu negócio, que você vai conseguir fazer excelentes vendas. E aqui no canal, eu estou sempre mostrando a importância de você ter acesso a bons contatos de fornecedores, ter boas opções e mais de uma opção, né? Para que você consiga ter mais segurança aí na realização das suas compras, para você conseguir revender, comprar mais barato, né? E conseguir revender, ter um bom lucro, tá? Então, pessoal, nós temos a nossa plataforma Fornecedor Ciclet Brasil. Você já imaginou você ter acesso a mais de 1.500 contatos de fornecedores do Atacaba? Com os melhores preços, fazendo assim você aumentar muito mais as suas vendas e o seu lucro? Pessoal, realmente a nossa plataforma é muito completa. Os fornecedores enviam para todo o Brasil. Você consegue comprar com ou sem CNPJ e tem todos os segmentos dentro dela. Roupas, calçados, eletrônicos, semijóias, bijuterias, maquiagens, perfumes, lingerie, tem alimentos, tem também todo tipo de alimentos naturais, pés de moto. Tudo você encontra dentro da nossa plataforma. Realmente, ele é muito completo e rico em segmentos, tá, pessoal? Realmente, se eu for falar todos aqui, o vídeo vai ficar muito extenso, mas você consegue fazer a negociação direta com o fornecedor. Com apenas um clique, você já vai direto para o contato do fornecedor, já consegue pedir catálogo com eles, consegue negociar, ter preços mais competitivos, né? E consegue ter mais confiança para realizar a sua compra. Você não vai precisar ficar procurando mais fornecedor aí aleatoriamente. Dentro da nossa plataforma, só tem os melhores contatos, tá? Então, pessoal, além de todos esses contatos de fornecedores que são atualizados aí mensalmente, você vai levar cinco bônus incríveis aí para ajudar no seu negócio. Com a planilha de controle financeiros, como você transformar a sua WhatsApp numa máquina de vendas, ensinando você criar sua loja no Instagram e diversas outras dicas que valem ouro e que vai fazer toda a diferença para você que quer entrar nesse mercado aí de empreendedorismo, de vendas, né? Então, eu tenho certeza que a nossa plataforma vai ajudar muito. Se você quiser estar conhecendo a fornecedora Secret Brasil, quer ter acesso ainda hoje, vou deixar o site oficial aí na descrição do vídeo e fixado no primeiro comentário para que você garanta essa oportunidade de ter acesso a esses contatos, tá? Pessoal, eu tenho certeza que vai ajudar muito e vai facilitar muito mais aí no seu dia a dia para você não perder tempo e realizar os seus pedidos aí com segurança. Então, foi esse o vídeo, pessoal. Espero muito que eu tenha ajudado, que vocês tenham gostado. Se você gostou do vídeo, já deixa aquele like. Também compartilha esse vídeo com as pessoas que você conhece, nos grupos do WhatsApp, para que ele chegue mais pessoas e ajude mais pessoas. Também pode deixar aqui seu comentário dizendo o que você achou do vídeo, deixando uma sugestão de vídeo para eu gravar, porque eu vou estar te respondendo e deixando aquele like. Não se esqueça de seguir o Instagram do canal e verificar a sua inscrição. Fiquem todos com Deus e até a próxima!